Se a gente tá certo fazer isso com a pulseira da sua mãe, meu anjo? Destruindo? Tentando destruir a pulseira da mamãe, meu anjo? Que que é isso, gente? Anjinho! E aí, que que é isso? Tentando destruir, gente? Que que é isso, anjinho? Cipio, destrói não, meu anjo! Seja mulher, dois filhos e um neto. Ele tinha tantos talentos, tantas habilidades, que fica até difícil...